Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vídeo? Nosso vídeo de hoje é uma tag. Você deve estar estranhando o meu ambiente de gravação. Eu encontrei esse lugarzinho aqui no quarto, que vai ficar legal para arrumar, para ser o lugar de gravar os vídeos. Mas por enquanto ainda está assim, branco. Então me mandem ideias do que colocar nessa parede. Nem queira saber que lugar é esse do quarto. Depois eu mostro. Então o nosso vídeo de hoje é uma tag. O nome da tag é... Espera aí, deixa eu procurar que eu vou ler que eu não lembro. É muitas perguntas. Então, a tag é... Vida de esposa, dona de casa, mãe e amiga. Quem criou essa tag foi a Minnie Rosa. É uma fofa aqui do YouTube. Quem não acompanha ela ainda, corre lá no canal dela e procura Minnie Rosa. Ela é um amor de pessoa, dona de casa, assim como eu, assim como você. Eu tenho certeza que você vai gostar do canal dela. Então vamos lá. Já falei várias vezes isso. Vamos lá agora para a tag. A primeira pergunta é... Qual o seu nome? Então, engraçado. Que o nome do nosso canal é Um Casamento em Construção. Então talvez você nem saiba meu nome. Meu nome é Ana Karine. Mas poucos me chamam de Ana. A maioria chama de Karine. Então, prazer, Karine. Próxima pergunta. Casada? Sim. Casada há nove anos com o papaizão, que é o Isaías. Três. Você acha que casou cedo demais? Sim. Eu acho que casei cedo demais. Para quem ainda não viu, tem um vídeo aqui em cima. Casei com 16 anos. E eu casei... Eu acho que casei cedo demais. Mas também agora já foi, né? Vamos lá, próxima pergunta. Você trabalha fora? Não, eu não trabalho fora. Sou dona de casa. E fico em casa, trabalhando e cuidando dos meninos. Vamos lá. Como você se organiza com as funções de casa, trabalho e ainda cuida de si própria? Então, eu não trabalho fora. Mas também tem muito trabalho dentro de casa, né? Como dona de casa, como mãe. E eu tento me organizar sempre com a agenda. Eu tenho uma agenda que está até aqui, trouxe para mostrar para você. Que essa agenda, eu faço o meu planejamento diário. Tipo assim, uma noite anterior, eu venho na agenda. Vou mostrar aqui como é que eu faço. Eu venho na agenda e faço um plano do que eu vou fazer no dia seguinte. Eu vou mostrar um dia que eu conseguir fazer tudo. Pronto. Vamos lá. Ó, eu faço mais ou menos assim. Dá para ver? Esse é o meu planejamento. Eu tenho sempre essa agenda pertinho de mim durante o dia. Porque eu consigo me basear e me organizar melhor visualizando. Quando eu tenho na agenda o que eu preciso fazer, eu acabo me organizando melhor. E passo o dia, tipo, organizo tudo que eu preciso organizar e sobra tempo sim. Como eu faço planejamento diário, eu já coloco no planejamento o momento que eu tenho que cuidar de mim. Por exemplo, o programa Mamãe Sarada. Eu coloco aqui. Não coloco o horário, mas eu coloco um desses itens. É o meu exercício. Cadê tem aqui? Nesse aqui dá para você ter uma ideia. Eu coloco nesses itens o exercício. Que é o momento que eu vou cuidar de mim. Termino o exercício. Vou cuidar do meu cabelo. Vou fazer alguma coisa. Tirar a sobrancelha. Então, se organizar com a agenda é muito bom. É muito bom de verdade. Vale a pena se organizar. Vamos à próxima pergunta. Seu esposo ajuda com os afazeres de casa? Sim. Quando o papai não está em casa, ele me ajuda bastante. Ele gosta de lavar louça. Ele vai à casa. Ele passa o pano. Então, ele me ajuda bastante. Graças a Deus. Próxima. Sua casa é organizada, bagunçada ou arrumadinha? Eu considero minha casa como organizada. Não é arrumadinha, cheia de frufus, não. É organizada. Consegue tirar um dia para papear com as amigas? Sim, eu consigo tirar esse dia. Eu tenho uma amiga que eu até já falei dela aqui no canal, que é a Claudinha. Que ela tem um salão. E sempre que eu estou, assim, muito estressada, ou quando eu nem estou estressada, eu corro para lá, fico lá com ela a tarde toda. A gente faz a unha, a gente cuida uma da outra, ela faz café. Tem a Carlinha também, que também é cabeleireira, leva bolo. Então, é aquela festa quando eu tiro o momento para papear com as minhas amigas. Próxima pergunta. Quando você sai para se encontrar com as amigas, precisa levar os filhos? Porque o marido não consegue dar conta de cuidar dos filhos? Quando eu vou para a Claudinha, eu levo a Bela, porque a Bela é menina, né? E ela gosta dessas coisas de menina. Mas se eu precisar sair, tipo, com amigas para fora, eu posso deixar eles, o papaizão cuia dos dois, com muita facilidade. Quando ele está em casa, ele cuia, né? Mas como ele trabalha, aí fica um pouco mais difícil deixar os dois em casa. Então, eu prefiro levar a Bela comigo. Próxima pergunta. Quando está trabalhando? Sua cabeça fica pensando na louça que tem para lavar, na roupa suja e no banheiro? Ou só pensa quando chega em casa? Não, quando eu estou fora, eu não penso no que ficou em casa. Eu deixo dentro de casa. Eu até tenho um costume que eu não consigo sair se eu deixar a casa bagunçada. Eu sempre, tipo, vou viajar... A pergunta é trabalhar. Como eu não trabalho fora, eu vou falar assim quando eu saio. Então, eu costumo me organizar antes de sair. Eu não gosto de deixar a casa suja, deixar a casa bagunçada. Mas se por acaso a casa fica bagunçada ou a louça fica suja, eu deixo aqui e saio. Quando eu chegar, eu resolvo. Próxima pergunta. Vamos lá. Qual serviço... Qual serviço de casa que você mais odeia ou não gosta? Assim, amiga, para falar a verdade, eu amo cuidar da minha casa. Não tem nada que eu diga assim, ah, eu odeio isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu tenho os meus momentos. Mas, assim, dizia assim, eu não gosto de fazer isso. Eu odeio fazer isso. Não. Eu amo lavar louça, amo lavar roupa, amo barrer a casa. Eu gosto. É uma coisa que eu nasci para ser dona de casa. Eu gosto. Eu tenho um prazer em cuidar da minha casa, em fazer as coisas, cuidar dos meus filhos desde bebezinhos. Então, não tem nada que eu não goste de fazer. Próxima pergunta. Qual serviço de casa você mais gosta? Hum, deixa eu ver. Eu gosto de lavar louça. Eu gosto de lavar louça. Não sei se é porque eu já me acostumei a tanta louça todo dia que eu já me acostumei e eu gosto de lavar louça. Próxima pergunta. Você acha que está dando conta de tudo? É esposo, dona de casa, mãe e amiga? Eu acredito que, às vezes, eu falho em ser amiga. É uma coisa que eu preciso melhorar. Eu dou conta da casa, dou conta dos meninos, dou conta do meu esposo, dou conta, assim, do geral, eu dou conta. Mas uma coisa que eu preciso melhorar é ser amiga. Eu falho muito nisso. Essas são as nossas prioridades. Eu acredito que ser amiga é muito importante. Sair da zona de conforto, sair de casa para encontrar alguém. Tem muitas amigas que acabam se afastando porque eu não me esforço para encontrar com elas, para ir vê-las. E eu preciso melhorar nisso. Eu não estou dando conta em ser amiga, assim, ao viver a coisa. Eu preciso melhorar. Próxima pergunta. Passe uma dica para as suas amigas. Passe uma dica para vocês. De como organizar ou como limpar a casa. Ou algum produto maravilhoso que não pode faltar na sua casa. Então, a dica que eu quero passar para você é a da agenda, que eu já falei. Eu posso fazer até um vídeo sobre isso, se você quiser falar melhor sobre isso. Agenda, escreva, faça o planejamento, o dia anterior, se organize, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Outra dica que eu tenho também é que são duas coisas que se ligam, é assim. Não seja preguiçosa e não se cobre demais. Como assim preguiçosa? É não deixar as coisas de qualquer jeito, jogada. Ah, depois eu faço, amanhã eu faço. E acaba não fazendo, fica tudo sujo, tudo podre. E o marido não gosta, os filhos não gostam. Então, a preguiça é algo que não pode ter na nossa casa. É a preguiça. Eu nem gosto dessa palavra. Eu não falo, ah, estou com preguiça. Eu não gosto. Então, é uma dica que eu dou. E não se cobre tanto. Ah, eu tenho que limpar, tenho que passar. Não se cobre tanto. Quando você se organiza, você não precisa se cobrar. Porque você vai estar lá a sua programação, você vai fazer direitinho. E não vai ter cobrança, porque você se organizou e conseguiu realizar o trabalho que tinha que ser feito sem cobrança. Porque assim, ah, você fica, ah, hoje eu não limpei a casa, vou chorar, não deu tempo. Não deu tempo, amiga? Amanhã você faz de novo. Faz um novo planejamento amanhã. Tem coisas que não dá pra fazer. A gente se planeja, mas tem coisas que não acontecem naquele dia. Mas é muito importante se planejar. Não deixe a preguiça ali dominar. E também não seja dominada pela coisa ali. Tem que ser daquele jeito, se não for, vou morrer. Não, não se cobre tanto. Essa é a pequena dica, né? Que a amiga dá. Que a amiga fala demais, né? E a próxima pergunta e última é... Ah, o produtinho. O produtinho que não pode faltar aqui em casa, que eu aprendi com a minha amiga Bia. É o vinagre. Eu uso o vinagre pra tudo hoje em dia. Então, amiga, valeu pelo vinagre. Você vê como a gente acaba aprendendo umas com as outras. E eu tenho que indicar... A tag diz assim, indique três amigas. Mas eu vou indicar cinco amigas. Tomara que elas assistam o vídeo e que elas façam também. A primeira amiga é a Bia, do canal Mais Mãe. Blog Mais Mãe. A Jaqueline, que é uma amiga também muito fofa, que também faz tags maravilhosas. Faz a tag, Jaque. Vou indicar também a Alice, que tem um canal muito fofo também. A Alice é design. Ela faz meus trabalhos aqui no YouTube. Ela que faz minha capa. Ela que fez o meu blog. Então, a Alice vai responder também essa tag. Então, a Bia, a Alice, a Jaque, a Maria. Eu vou indicar a Maria também pra fazer essa tag. E a... Agora eu esqueci. A Sâmia. Sâmia faz a tag também, amiga. Então, eu vou indicar essas cinco amigas. Vou lembrar de novo. A Bia, a Sâmia, a Jaque, a Maria e a Alice. Cinco amigas pra fazer essa mesma tag. Espero que você tenha gostado da... Espero que você tenha gostado. Eu errei um bocado. Eu não consigo ficar lendo e ficar olhando pra câmera. Me embaralho toda. Mas espero que você tenha recebido a mensagem. Que você tenha gostado de passar esse momento com a gente. Comigo, né? Mas... Eu tô com um problema muito sério sobre a aliança. Mas é... Eu tô sem a aliança porque... Eu tô com aquela aliança, mas eu não tenho facilidade de ficar com ela. Porque ela me machuca. Então, eu tô sem a aliança. Mas tá tudo bem. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu falo demais, eu sei. Mas tudo bem. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Ah, o like, viu? Se tá aí até agora, não esquece de dar o like nesse vídeo. Tchau! 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 Obrigado.